Eu não queria ser psiquiatra. Quando eu estava na faculdade de medicina, a psiquiatria era a primeira especialidade que eu excluía como opção de fazer quando formasse. Mas a gente vê, né, como a vida caminha. Eu vou te explicar um pouco como que eu cheguei nessa conclusão e eu vou te dizer por que que eu tô te contando essa história. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar primeiramente com saúde da família. Eu decidi que era melhor cuidar primeiro, enxergar um pouco as pessoas como um todo, como um clínico e ver a partir dali como que eu queria trabalhar. E também eu tinha saído da minha cidade e precisava trabalhar o quanto antes para me sustentar aqui em São Paulo. E quando isso aconteceu, surpreendentemente, trabalhar com saúde da família me fez enxergar muitas coisas. E uma das coisas que eu mais percebi tratando hipertensão, diabéticos, doenças clínicas, quadros clínicos em geral, foi que as pessoas estavam mais doentes mentalmente do que do próprio corpo e que as manifestações das doenças do corpo muito mais tinham a ver com aquilo que elas viviam dia após dia, com a maneira como a vida delas se apresentava e do que propriamente com o quadro primário de hipertensão, com o quadro primário de diabetes tipo 1, que era quase nenhum. E aí eu comecei a pensar sobre o quanto as questões emocionais e o quanto as questões psicológicas interferiam na saúde física das pessoas. E foi a partir daí que eu decidi enveredar pelo caminho da saúde mental. E por que eu estou te contando isso? Porque isso foi uma conclusão quando eu trabalhava com clínica, estritamente clínica. E ao longo dos anos, depois, os anos passando e você trabalhando só com psiquiatria, existe uma outra coisa que se percebe em muitos pacientes. E eu queria que você pensasse sobre isso agora, refletisse sobre isso agora, sem pensar que eu estou falando diretamente que você faz isso, mas isso pode estar acontecendo. Que é, quando você recebe um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, e você passa a se identificar com ele. E a se identificar com ele como, sabe quando alguém diz assim, ah, eu sou ansiosa, por isso que eu ajo assim. Ah, eu sou deprimida, por isso que eu estou assim. Ah, você não sabe o que é ser deprimido. Lembrem-se que, muitas vezes, os diagnósticos são dados porque isso é protocolado, a gente tem uma forma, um sistema que estabeleceu o que diagnostica alguém com quadro depressivo. E tudo bem. Mas isso não precisa ser a maneira como você se enxerga na vida, porque o diagnóstico, nesse caso, não precisa te identificar. E eu estou falando isso porque, muitas vezes, você não percebe o quanto a própria existência e a maneira de você funcionar está sendo de acordo com esse diagnóstico, porque passou a ser a maneira de você se enxergar. E é muito importante que você se enxergue como alguém diferente, distinto, melhor dizendo, do seu diagnóstico, mesmo que ele lhe cause sofrimento, mesmo que apresentar aqueles sintomas lhe causem sofrimento. Sabe por quê? Porque quando você vira a sua ansiedade, quando você vira a sua depressão, é muito mais difícil desgrudar você dela, porque você passa a funcionar como isso, a pesquisar só sobre isso, a ler só sobre isso, a participar de grupos somente disso. Eu conheço pessoas assim. E aí você começa a ter um hiperfoco direcionado apenas para sintomas e tudo aquilo que fala de sintomas e tratamentos. E, gente, tudo aquilo que, olha, te dizer uma coisa, tudo aquilo que você foca cresce. e cresce em todos os sentidos, não é só quadros e sintomas, mas tudo que você faz na vida. Você vê que quando você direciona algo, um objetivo, uma meta que você tem, e você foca naquilo, aquilo nasce, cresce, e expande consideravelmente. Assim também é para sintomas e diagnósticos, quando a gente está falando disso, tá? Eu estou colocando simplesmente nesses quadros, especialmente ansiosos e depressivos. Porque isso é muito importante quando a gente está falando de cura, quando a gente está falando de direcionar-se para um novo estilo de vida e um novo modelo de vida. Porque quadros depressivos e ansiosos são especialmente relacionados também à maneira como se vive, não somente a genética e a predisposição. Existe alteração genética que te predispõe mais a ter um quadro. Mas genética não é destino, né? Não é sentença de ninguém. É uma predisposição e é algo que pode aumentar a chance de você desenvolver, mas não significa que você desenvolve. Então, está muito mais relacionado à maneira como você vive, como você se enxerga, como você se alimenta, como você lida com o estresse, como você... como as coisas se manifestam na sua vida. E isso é muito bom, porque quando tem mais a ver com a maneira como a gente vive ou com a nossa história, dá para a gente a capacidade de ser protagonista também de como eu quero viver a partir de agora. Isso é muito bom, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Porque quando não está na sua mão, está na mão do outro e você não tem qualquer controle sobre o outro. Inclusive, pode ser na mão... Se você tiver colocado a sua cura na mão de um profissional, ele vai me curar. Isso está errado. Ele pode ser o seu ajudador. aquele que vai te guiar, te orientar e te dar as diretrizes e até te prescrever algo se for necessário. Mas ele não é o protagonista desse processo. É você. E às vezes, a gente tem uma resistência, né, sobre isso, porque é óbvio, nós somos seres terceirizadores, né. É muito bom quando a responsabilidade sobre algo para a gente está na mão do outro, porque isso faz com que a gente possa esperar. E a gente vive sempre na esperança de algo. Ela nos alimenta. Mas para algumas coisas, a gente precisa enxergar outras possibilidades e nos ver como indivíduos capazes e diferentes do diagnóstico que nós temos. Se você tem, você percebe isso muito em outros quadros, por exemplo, você não vê muita gente com... Vamos dar um... Eu estou com dor abdominal, vai. Não vou nem usar quadros crônicos. Eu tenho... Estou com dor abdominal. A pessoa não diz eu sou a dor abdominal. Porque ela quer se livrar da dor. Então eu quero te pedir, a partir de hoje, que você se enxergue como alguém que pode estar ansioso. Pode estar com um transtorno de ansiedade. Você pode estar com um quadro depressivo, mas você não é esse quadro. Quando você começa a se diferenciar disso, peraí, eu estou com isso. Então a partir de agora, eu vou perceber isso diferente. Porque eu não fui sempre assim. E se faz muitos anos que eu lido com isso, a partir de agora, eu também vou enxergar diferente. porque por muitos anos lidando com isso, eu comecei a achar que eu sou isso. E você não é. E você sabe que essa é uma das coisas mais difíceis de você lidar, né, quando você está falando com alguém que já se identifica assim. Porque o sofrimento da pessoa é grande, né? O quadro depressivo gera muito sofrimento. E às vezes ela perde a esperança de melhora. Mas eu não quero que você perca. E o primeiro passo disso é você saber que existem muitas possibilidades no mundo, mas que a primeira delas começa em você não se apropriar do seu CID. Tá bom? Do seu diagnóstico e daquilo que disseram que você tem, porque você tem um conjunto de sinais e sintomas que te caracterizam como alguém com um diagnóstico. Certo? Espero que isso tenha te ajudado. A gente se conversa nos nossos próximos vídeos. Se você achar que esse papo aqui que a gente teve pode ajudar mais alguém, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui, dá seu gostei. E a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!